Oi, ai seus amadores, estamos aqui no Tipe para voar, só tem voador Olha aí, só voador Olha lá, fotógrafo ali Está todo mundo aqui, tem lá, galera do 100 Tem galera do 70, tem galera aqui Tem galera aqui Olha o que eu Fala aí amador Opa, eu vou embora Então é isso aí, então vamos embora Vamos voar mais um pouco Não, não sei Não, não sei Não, não sei Então tem que sair Você ligou aí? Ligou já? Não, não, filma Só que abaixa a telinha, né? Porque está zoada Aperta aí, em vez de estar contando o número Aperta, pode colocar Não, não, não Não, não Como é que está curto? Vamos? Filma o alto aí O que você vai fazer? Aperta vermelho Já filmou então Aperta vermelho O ideal mesmo Aperta vermelho Aperta vermelho Aperta vermelho Aperta vermelho Eu não vi se conheço eles Eu não vi se conheço eles Aqui Aqui Cai fez Paca fez Paca fez Paca Paca Oi, estamos aqui com só que tem amador aqui Daniel está aí na parada Cheguei na hora certa Bad Toda a turma aí Tá bom? Vamos voar então Vamos voar Ali é por favor do limite ou não? Não, ali é... Eu acho que é o Garu ou o Davi O baixinho Só que ele não desceu Então por isso que eu não sei quem está ali E ali eu não fui Aperta aí desde que horas? Mais umas duas horas que estamos aqui Não foi mas eu quero Deve sair de casa pra... Qual é? Qual é? Qual é? Qual é? Qual é? Ah Qual é? Fica aí mesmo Não tá falando Não tá falando É então Tem que dar pra ele Tá Ó Perguntei Perguntei Ó Perguntei Aí Tá pronto Beleza? Beleza? São controle? Tá filmando aí Tá passando os números aí Tá filmando Então ajeitar aqui Porque aqui é a rua pra sair Tá fazendo É que coisão Tá vendo? É que coisão Tem que fazer Sob controle? Tá... Tá... O número tá rodando? Com certeza Lá logo então Vamos lá mano Tá filmando aqui também Vamos voar! Fala caralho Foda Fala dor porra Tô a drena Vai parar a filmagem aqui Olha, acabamos de voar aqui Mais ou menos, mas deu certo O problema melhorou Good bye